Olá, você tem algum amigo que você confia nele para contar as coisas que você faz de errado? Você tem um amigo que você confia nele para contar suas dores, seus fracassos? Existe alguma pessoa com quem você não tem que medir as palavras? Você é transparente, você é verdadeiro, você é honesto, você apresenta o seu coração desnudo, um coração que evidencia a sua verdade? Ou será que você tem que fugir de todo mundo, se esconder de todo mundo? Esse vídeo é para você e eu tenho certeza que vai fazer muito bem ao seu coração. Por enquanto, eu queria te pedir uma coisa, se inscreva no meu canal, toque aí no sininho, vai na opção todas, para que você receba todas as notificações diariamente, porque eu posto aqui um bom dia com oração. E se você gostar do vídeo, me dá um like no final. Enquanto eu estou falando agora, escreve um comentário se você gostou, um valeu, obrigado, uma mãozinha, o que você achar legal, porque o algoritmo do YouTube gosta bastante desses comentários. Bem, hoje quero ler com você Tiago capítulo 5, versículo 16, que diz assim, Sobre o que é este texto? Sobre a amizade. Este texto está dizendo que nós não podemos abrir mão de verdadeiras e profundas amizades. Mas a que ponto deve ser essa amizade? Será que essa amizade é só para a gente sair para comer fora? Para a gente passear? Para a gente fazer um churrasco? Para a gente ir na praia? Para a gente beber uma Coca-Cola gelada? Ou beber uma água de coco, para quem não gosta de refrigerante? Será que essa amizade é para a gente simplesmente ter entretenimento, lazer e camaradagem? Não. O texto vai dizer, Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. O que o texto está dizendo é que eu e você precisamos ter uma amizade tal que a gente possa dizer para essa pessoa o que a gente faz de errado. Confessar o pecado. Não é confessar uma intenção apenas. Não é confessar um desejo apenas. Se confessar um desejo, uma intenção, que bom. Mas, às vezes, você tem que confessar um pecado consumado. Uma coisa que você está fazendo de errado. Uma coisa que você está fazendo e que é uma negligência com a ética. É uma negligência com a honestidade. É uma negligência com a sinceridade. Com a postura de respeito e de carinho com a sua família. Ele diz que você deve confessar o seu pecado às pessoas. Para quê? Para que esse amigo tenha você na mão? Para que esse amigo conte para os outros o seu erro? Para que você fique exposto? Para que você seja humilhado? Qual é o objetivo de confessar? O texto diz Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros E orai uns pelos outros Para serem descurados Ele está dizendo Confessa o teu pecado para alguém que possa orar por você Confessa o teu pecado para alguém que tenha alguma interferência espiritual na tua vida Confessa o teu pecado para alguém que possa ser um instrumento na tua vida, no teu coração Confessa o teu pecado para alguém que tenha uma palavra de Deus Uma palavra de sabedoria Uma palavra de ética Uma palavra de discernimento para te abençoar E aí ele diz Confessai os vossos pecados e orai uns pelos outros para seres curados Aqui está a chave Quando você confessa o seu pecado para Deus O que acontece? Deus perdoa o seu pecado Isso é maravilhoso Isso é incrível Temos um Deus que se preocupa conosco E um Deus que se preocupa com as nossas fraquezas Com os nossos pecados E que perdoa os nossos pecados Mas olha o que Deus está dizendo Ele está dizendo Não é que você vai ser perdoado Ele está dizendo que você vai ser curado É diferente Quando eu peço perdão a Deus por um erro na minha vida Eu estou sendo o que? Eu estou sendo perdoado Só que eu fui perdoado porque eu confessei o meu pecado E logo depois eu enfrento as lutas, as tentações de novo Logo depois eu tenho ciladas e provocações de novo E aí eu volto a caminhar pelo erro que outra hora eu caminhei Eu volto a praticar o pecado que outra hora eu pratiquei E você não se sente forte para resistir a isso tudo E aí você me pergunta E aí, qual a diferença de eu confessar o meu pecado? É que quando você confessa o seu pecado A alguém que tem um coração em Deus Uma postura em Deus Essa pessoa Ela começa a interferir na sua vida Ela começa a orar por você Clamar por você Ela começa a cobrar de você uma postura Ela começa a perguntar para você como você está Ela começa a ligar para você para saber se você está bem Se você está caminhando no caminho bom Ou se você está fracassando de novo E aí quando isso acontece Ao invés de ser apenas perdoado pelo Senhor Você começa a ser curado Curado Quando eu tenho um encontro semanal com o discipulador E eu conto para ele Olha, eu fiz isso Eu falei aquilo Eu vi isso Eu estou sendo tentado nos meus olhos Seja lá qual for o pecado que você está sendo muito tentado E você sabe que na semana seguinte Você vai encontrar com aquela pessoa de novo E você vai poder olhar para ela E ela vai olhar para você E ela vai dizer assim E aí? Como foi essa semana? Você venceu o seu pecado? Você venceu a sua tentação? Eu te pergunto Não faz a diferença? Não vai mexer com você? Não vai te impulsionar a viver uma vida correta? Não vai te impulsionar a viver uma vida adequada? Não vai te impulsionar a não querer errar de novo? Claro que vai Claro que vai Por que vai? Porque você sabe que você vai ter que prestar contas à pessoa novamente E você não quer prestar contas de um fracasso Você quer prestar contas de uma vitória Quando eu peço perdão a Deus Eu tenho perdão Tudo bem Mas quando eu confesso ao meu irmão Eu tenho alguém A quem eu não preciso mais Tentar fingir para ele Eu não preciso mais Aparentar para ele alguma coisa Eu já me desvendei Eu já me apresentei E agora essa pessoa Ela está olhando para mim Está vendo a minha vida E ela está na expectativa de me ver melhorar E quando eu melhoro Ela fala para mim Que bom Parabéns Você conseguiu E ela me anima A perseverar na mudança de vida A continuar um processo de vitória A expandir A minha atitude positiva A vencer em definitivo Os meus erros E os meus fracassos E aí no final do versículo 16 De Tiago 5 Diz assim Muito pode Por sua eficácia A súplica do justo Quando um justo está orando por você No mundo espiritual Está sendo ativado Um processo De cura De libertação Sobre você Às vezes a pessoa Se sente mal Ela fez uma coisa errada Ela adulterou Ela viu pornografia Ela mentiu Ela passou os outros para trás Ela deu calote a alguém Seja lá qual for o pecado Mas ela não está conseguindo Mas aí alguém ora por ela Alguém ora Clama por ela Então Tem uma intercessão Tem uma intervenção Do céu Sobre a sua vida Querido Que você encontre Pessoas confiáveis A quem você possa Abrir seu coração E falar o que você está sentindo E falar o que você está fazendo De errado E dessa maneira Ter ajuda Para não viver no erro Mas para viver no acerto E tem mais Se você tiver um amigo assim Para confessar Não um pecado Mas confessar Uma tentação Melhor ainda Quantos adultérios Que não aconteceram Porque alguém falou assim Cara Estou quase fazendo besteira Quantos erros administrativos Financeiros Não aconteceram Porque uma pessoa Falou Olha Eu estou vendo Essa oportunidade E eu estou pensando Em fazer isso Quantas mentiras Não foram faladas Porque alguém Te exortou Falou assim Cara Seja lá qual for o resultado Não minta Conte a verdade Queridos Como é importante Ter gente Na nossa vida Deus Que cada um de nós Seja capaz De encontrar Amigos espirituais Que possam interferir Na nossa vida E nos dão Um futuro melhor Em nome de Jesus Amém Se você gostou Desse vídeo Me dá um like Aí E por favor Manda esse vídeo Para todos os seus amigos Copie o link E posta lá No seu whatsapp No seu instagram No seu facebook Mande para todo mundo O link Para que eles possam Receber essa benção Até amanhã Com mais um bom dia Coração Oi pessoal É com muita alegria Que nós estamos Gravando esse vídeo Para vocês Esse curso incrível Do pastor Josué Valandro Está maravilhoso Com temas incríveis Que eu tenho certeza Que vai abençoar Muito a vida de vocês É muito importante Nos dias de hoje Você que está vendo Esse vídeo Tem ansiedade Tem depressão Medo Uma série de sentimentos Que levam as pessoas A não conquistarem A ficarem com a mente bloqueada E eu fiquei muito feliz Quando o pastor Josué Valandro Falou que preparou 22 vídeos Incríveis Que formam um curso Para ajudar pessoas Tem segredos poderosos ali Que vão te ajudar A ter uma vida excelente Uma vida abundante E também para se libertar De sentimentos muito ruins Então nós indicamos Esse treinamento Do pastor Josué Valandro E tem a nossa dica Pessoal Um beijo Deus abençoe você Um forte abraço Um beijo Um beijo E aí Um beijo Amém.